Boa noite pessoal, então para finalizar aqui esse nosso quiz aqui, só vamos dar uma otimizada nesse nosso código, por quê? Se for olhar a opção A, veja que a opção A tem um monte de código aqui, certo? Beleza. A opção B é quase a mesma coisa, certo? Então o que acontece? Acaba virando tudo código redundante, certo? Então imagina um programa imenso, se tu não otimizar ele, então isso aí complica bastante, vira um código monstruoso para fazer a mesma coisa. Então a gente tem que usar a cabeça, tem que usar aqui, por exemplo, aqui a gente poderia criar um procedimento para os botões de opções, certo? Certo? Então chamasse ele e passasse por parâmetro, por exemplo, se foi o A, se foi o D, se foi o C. Então aqui em cima vamos criar aqui um, pode ser aqui no private mesmo, vamos criar aqui uma procedura aqui, botar aqui em cima botões de opções, de A, A, E, certo? Botões de opções. E perceba que para cada um deles, para cada um deles aqui, o que acontece? Deixa eu botar o ponto de vírgula. Cada vez que a gente clica em um deles aqui, o que ele precisa ver? Se foi o A, precisa saber se foi o B, se foi o C, se foi o D. Então vamos passar a opção, certo? Então aqui, vamos passar aqui essa opção, que vai ser então do tipo String, vamos dar aqui um String aqui. E aí agora vamos dar um Ctrl Shift C, que ele já gera aqui para nós. E como primeiro exemplo, vamos pegar aqui o A, certo? Vamos tirar o A daqui. Olha só, tirei o A daqui. Vou dar um Ctrl X aqui. Olha só, tirei o A, certo? Agora, vamos ir lá para o método novo que foi criado, que está aqui, botão de opções, colocamos aqui dentro. O que a gente vai analisar? Ctrl D, se a opção correta for igual a opção, está vendo aqui? Ou seja, a opção que vai ser passada por parâmetro. Estão vendo aqui? Então quando o cara clicar no A aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que ele chame aquela, como é que é o nome? Botões de opção, botões, 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 onde é que está aqui? Botões, aqui de opção, e vamos passar um parâmetro, que vai ser um A, certo? Ou seja, se o cara clicou nesse primeiro aqui, ele vai chamar o A. Então vamos fazer um teste para vocês verem. Então olha só, quantos de nós vamos botar aqui? Três. Errado. Tá verdadeiro, correto. Estão vendo aqui? Ou seja, já funcionou. Então significa o quê, pessoal? Que, a partir de agora, vamos botar aqui o B. Estão vendo aqui? Esse B aqui. Vamos dar um CTRL-X aqui, aliás, um CTRL-C. Vamos apagar todo esse código do B. Vamos dar só isso aqui, só vamos dizer então que é o B. Agora o C. Vamos apagar todo esse código aqui, CTRL-V. Esse aqui é o C. Vamos apagar o D. Apagamos todo esse código aqui, CTRL-V. Isso aqui é o D. E aqui, apagamos todo esse código aqui, da opção E, e passamos, chamamos ele, passamos o parâmetro de E. Então, pessoal, olha, vamos testar? Vamos testar para garantir, né? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Pegamos esse cara aqui. Pegamos esse cara aqui. Correto. Aqui, ó. Beleza. Ou seja, pessoal, tudo funcionando perfeitamente, certo? Conforme a gente fez. Ou seja, e pessoal, olha o tamanho de código. Olha como ficou mais enxuto. Olha só como ficou muito mais enxuto, mais legal aqui de se visualizar, tá? Ok? Então, pessoal, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que tomar cuidado. E aí, tu pode fazer o seguinte. Bom, o que mais que eu tenho aqui é que está meio redundante, certo? O que mais que eu tenho aqui que está redundante? Bom, se tu for olhar esse cara aqui, ó, o botão próximo, o que está redundante? Bom, isso aqui não, porque só tem nesse código aqui. Esse cara aqui, o que mais que eu tenho aqui? Isso aqui, o botão de opção Enable True, ok? Isso aqui é uma coisa que tem tanto aqui quanto lá na parte inicial, ó. Tá vendo que, veja só, pessoal, que aqui também tem essa parte inicial, ó. Tá vendo aqui? Aqui também tem isso. Então, a gente poderia pegar e colocar isso aqui num método à parte. Ó, tá vendo que toda essa parte aqui também, ó, isso aqui está redundante, certo? Inclusive, esse cara aqui também está redundante, ó, certo? Também está redundante. Então, a gente poderia pegar isso aqui e colocar em um método à parte, tá certo? Podemos até criar aqui um método aqui, chamado, então, por exemplo, pergunta selecionada. Tá aqui em um. Pergunta selecionada, certo? Inclusive, esse cara aqui, eu nem preciso passar nada, porque eu não preciso passar absolutamente nada aqui. Então, só vamos dar um Ctrl D, Ctrl Shift C. Ele já criou esse cara aqui. Então, o que vai ter nos dois, eu já posso colocar junto no mesmo local. Então, peraí. Vamos ver aqui. Esse, daqui para baixo, não. Vejo que esse cara aqui, esse cara aqui, tudo isso aqui, tudo isso aqui, então... Vamos apenas conferir, então, com o outro, que o Gustavo deixou cair algumas coisas aqui, né, Gustavo? Aham. Tá bom. Aí, deixa eu ver o que tem aqui. Daqui para baixo, pessoal, creio que a gente possa estar pegando. Deixa eu só conferir se esse cara aqui é exatamente o mesmo que tem lá. Porque a gente não se lembra de tudo, né? Então, é isso aqui. Então, vamos pegar esse cara daqui para baixo, certo? A princípio, isso aqui, pelo que eu vi, olhando uma rápida olhada, é tudo a mesma coisa. Vamos lá, um Ctrl X nesse cara aqui, certo? Damos um Ctrl X e aqui nós vamos chamar ao método Pergunta Selecionada. Ou seja, a gente só quer querer Execute o Pergunta Selecionada, que é o meu método, certo? E vamos lá para o Pergunta Selecionada e vamos colocar esse cara aqui, certo? Ctrl D aqui para dar uma alinhadinha. E é isso aqui. Beleza. Então, vejo que a gente já botou esse cara aqui. E aqui, onde é que nós temos aqui? Esse cara aqui, daqui para cima a gente vai apagar tudo. Aqui em cima a gente vai apagar tudo, certo? Vamos apagar tudo, esse cara aqui. Apagamos esse cara aqui até onde? Vamos apagar até esse cara aqui. Vejo que é até bom dar uma conferida, porque é o seguinte, perceba que aqui nós temos esses Enable aqui. Deixa eu ver aqui embaixo se isso aqui tem lá. Se não tiver, vejo que já não tem, então já iria ter um E. Então, deixa eu dar um Ctrl X nesse cara aqui, certo? Eu vou dar, até eu vou fazer o seguinte, eu vou botar todo esse cara lá. Esse aqui está mais completinho um pouco. Vou botar todo esse cara lá, que esse eu sei que está 100% correto, né? Esse aqui está 100% não, Ctrl X. Então, pergunta selecionada, que ele vai executar ele. E aqui na pergunta selecionada, a gente vai trocar este código. Ctrl V por aquele que está mais completo um pouco. Então, agora o que nós temos aqui? Nós temos o código diminuiu aqui consideravelmente, né pessoal? Então, ficou realmente bem menor aqui. Aqui só está chamando pergunta selecionada. Vamos testar aqui. Vamos ver se está tudo ok. Vamos lá então. Marcou aqui. Próximo. Perfeito. Aqui eu vou errar. Acabou. Certo? Vejo que está tudo funcionando aqui perfeitamente. Então, o que aconteceu? A gente... Então, eu vou escrever aqui, chama o método. Depois vocês vão ter os pontos aqui e não vão saber o que é esse cara aqui. Então, veja que a gente otimizou aqui consideravelmente o código. Diminuímos muito aqui o código. O que otimizamos. Certo? Então, para evitar o que? Redundância e o código. Deixar o nosso aplicativo bem mais leve. Inclusive, é para você olhar o código. Tá bom? Beleza? Então, dessa forma a gente finaliza o nosso quiz online. Espero que tenham gostado dessa parte. Um grande abraço. Até mais. E tchau. 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 Obrigado.